Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo, criador do blog Seja um Sucesso. Hoje você vai ter acesso a um trecho do áudio da Lei da Atração, que faz parte do treinamento As Três Leis do Universo. Preste muita atenção nesta mensagem, ouça novamente. E se quiser mais conteúdos, no final deste vídeo, você será apresentado à continuação deste conhecimento. Se você está cansado de obter os mesmos resultados na vida, saiba que a mudança disso tem que vir de dentro de você. Não adianta tentar justificar e culpar outras pessoas. Muitas pessoas passaram por coisas piores que você e venceram. Não se preocupe com o que os outros pensam sobre você. Se apegue apenas ao que você quer e crie tudo em sua mente, em seu mundo. Deus já te deu este poder. Use. Sua vida próspera não depende de ninguém além de você mesmo. Seja primeiro mentalmente a pessoa que deseja ser e haja com fé absoluta de que pode conquistar tudo. Você é exatamente aquilo que acredita ser. Vamos ao conteúdo. A Lei da Atração Desejar é ter expectativa. Ter expectativa é conquistar. A lei fundamental que regula toda a abundância no mundo dos efeitos tem duas fases importantes. Uma é o desejo e a outra é a expectativa. Essas atitudes mentais representam linhas de forças de atração. A primeira sendo a fase positiva da lei e a segunda sendo a negativa. As duas fases devem ser unidas para obter-se um melhor e maior resultado. A primeira fase do desejo envolve um processo positivo de atração. Ou seja, quando um indivíduo honestamente deseja alguma coisa, ele emite uma força que o conecta com o lado invisível daquilo que ele deseja. Se por acaso ele enfraquece ou muda em seu desejo, aquela linha de força é desconectada ou perde o seu objetivo. Mas se ele permanecer constante em seu desejo ou ambição, aquilo que ele deseja logo será conquistado, seja em partes ou completamente. O princípio aqui envolvido é que, na verdade, você não pode jamais envolver-se com um desejo sem que ele já exista. Se não em uma forma da substância, em outra. E será o seu desejo que fará com que seu objetivo seja materializado no mundo físico. Não existe lógica você desejar alguma coisa e não ter a expectativa de recebê-la. Seja em partes ou completamente. Desejo sem expectativa é meramente um leve querer ou um sonho. Tudo que você conseguirá fazendo isso é desperdiçar suas forças mentais. O desejo irá pôr você em contato com o mundo interior das causas e irá conectar você através de formas invisíveis com a substância da coisa desejada. Depois disso, será necessário manter uma constante expectativa para que esse bem desejado se torne realidade em sua vida. Muito parecido com a força da gravitação no mundo físico, expectativa é a força que puxa a força da mente a qual age no mundo invisível. Todos nós sabemos que muitas pessoas desejam muitas coisas boas para as quais elas nunca farão o menor esforço real para consegui-las. Elas até começam bem, andam um pouco do caminho, mas nunca passa disso. Quando elas aprenderem a colaborar com outra metade do processo envolvido e aprender a ter expectativa daquilo que elas desejam, a grande maioria de seus desejos irá certamente se materializar. Da mesma forma, nós encontramos pessoas que têm expectativas de coisas que elas não querem, mas que seguidamente aparecem. Isso prova que a expectativa é uma forte força de atração. Nunca expecte por uma coisa que você não quer e nunca deseje uma coisa que você não expecta. Quando você expecta por alguma coisa que você não deseja, você atrai o não desejado. E quando você deseja uma coisa que não é expectada, você simplesmente está desperdiçando valiosa força mental. Por outro lado, quando você constantemente expecta aquilo que você persistentemente deseja, sua habilidade de atrair torna-se irresistível. O desejo conecta você com a coisa desejada e a expectativa traz isso para a sua vida. Essa é a lei. Caso você esteja oprimido pela pobreza, dificuldades, limitações ou falta de qualquer coisa, comece agora a desenvolver essa lei mental e gradualmente comandar mais e mais abundância em forma de melhores coisas e melhores condições. É seu direito ser livre e feliz. Nós deveríamos, no entanto, procurar aprender mais sobre as leis mentais invisíveis da criação e sobre as maravilhosas possibilidades adormecidas dentro de nós. A natureza não nos priva de qualquer coisa que venhamos a desejar, mas sim nos equipou com um equipamento mental e um poder interior para conquistarmos e desfrutarmos de todo o bem essencial para assegurar a nossa felicidade e uma prazerosa existência. A aplicação é o teste da adequação, assim como o conhecimento tem pouco ou nenhum valor a menos que possa ser aplicado para um fim prático. Aqui está um método simples, no começo, para o uso de seu poder mental para aumentar a quantidade de coisas boas em sua vida, em conformidade com a lei. Forme uma imagem clara e bem definida daquilo que você deseja. Não especifique de qual maneira ou como isso deveria vir até você, mas simplesmente deseje firmemente e gentilmente essa imensa quantidade de abundância. Evite qualquer estado mental de tensão ou de ansiedade. É melhor criar a sua imagem mental quando em silêncio, sozinho e relaxado. Deixe sua ideia ou plano tornar-se um filme em sua tela mental. Não force o pensamento, pois a pressão causa congestionamento e confusão. Quanto mais calmo e mais em paz você estiver, melhor será o resultado. A principal coisa aqui é manter o pensamento. Depois, proceda nutrindo o seu desejo com uma calma e confidente convicção de que aquilo que você deseja chegará. Conforme você persistir nesse estado mental, o bem desejado terá a tendência de gravitar em sua direção. Isso poderá aparecer de uma vez quando relacionado a pequenas coisas com menores consequências, como um convite, um livro ou um encontro com um amigo na rua. Ou isso poderá vir em partes, em um período de tempo, de acordo com a clareza e a força de sua demanda e particular forma do bem desejado. Ao mesmo tempo, seja racional e prático e faça tudo o que você puder para provocar isso a tornar-se realidade. Eu tenho pouca confiança no Senhor respondendo àqueles que ficam sentados e esperando por seus desejos serem realizados e caírem em seu colo. Em algum lugar está escrito que o Senhor ajuda aqueles que ajudam a si próprios. Sim, a ação provoca resultados. Isso suplementa a sua atividade, seu processo mental criativo e providencia um canal para a sua expressão. Depois deixe os resultados para a lei. Basta você fazer a sua parte. A lei fará o resto. Quão bem ou quão adequadamente você cooperar com a lei determinará a duração do tempo aparentemente requerido para que seu bem chegue. O tempo é um período criado pelo homem. A natureza não conhece o tempo e sempre responde no presente, no agora. Em alguns casos, alguns resultados que parecem ser musicais irão aparecer. Em alguns casos, onde existe um profundo e longo desejo por um bem particular sem nenhuma expectativa de sua realização, a adição da ação irá finalizar o processo com o melhor resultado. Na verdade, você está sempre do lado certo da lei quando você combina as duas coisas essenciais, desejo e expectativa. Você opera em uma inteligência escondida que te põe em contato com as formas de materializar o seu desejo. Esse princípio da atração é tão lógico como qualquer outro princípio da ciência da matemática. Todos nós aplicamos isso todos os dias, porém, geralmente inconscientemente e normalmente de forma incorreta. Finalmente, não deseje ou demande alguma coisa que por direito pertence a outro, de maneira que essa outra pessoa deveria sofrer privação. Apenas deseje aquilo que irá agregar à sua vida, a tornando mais completa e feliz, e também aquilo que te ajudará a agregar à vida dos outros mais felicidade e melhores condições. Deseje ser normal em suas demandas e use a inteligência com a qual Deus te abençoou, discriminado entre demandas racionais e irracionais. O desejo inato de seu ser é pela harmonia, satisfação e plenitude. Essas condições serão mais e mais obtidas em sua vida, conforme você viver em acordo com a lei e constantemente expectaram o crescimento da abundância como uma evidência de sua crescente fé na liberdade e completa suficiência da grande força de toda abundância. A mente é um imã e atrai tudo aquilo que corresponde a seu padrão mental corrente. O que quer que seja que imaginemos na mente, o que quer que seja que nós expectemos e pensemos a respeito, terá a tendência de trazer para a nossa vida coisas e condições que estão em harmonia com isso. Este é um trecho do áudio original sobre a lei da atração do meu treinamento As Três Leis do Universo. Se você deseja receber a continuação desse áudio e outros cinco áudios sobre as leis do universo, aproveite o valor simbólico que eu preparei para você. Até o dia 31 de julho agora vai estar nesse valor. E além desses áudios, você receberá sete bônus que vão alavancar sua vida. Se você quer resultados, precisa de conhecimento e precisa compreender esse conhecimento e aplicá-lo. Isso serve para tudo na vida. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais vídeos com conteúdos especiais para a expansão da consciência e transformação de vida. Acompanhe os próximos vídeos. Vem novidade boa para você. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. E aí Amém.